Tópico 6.1 Herança Múltipla Imaginemos que precisamos fazer um sistema para a Federação Brasileira de Atletismo e para isso precisamos definir classes que representam nadadores, corredores, ciclistas e triatletas. Então, quando começamos a analisar o problema, notamos que esses indivíduos têm várias características em comum, como, por exemplo, todos eles devem se aquecer antes da prova. Assim, decidimos criar uma classe que represente todos os tipos de atletas da forma que os demais herdarão dessa. Avaliando o problema mais a fundo, chegamos à conclusão que todo atleta é uma pessoa. Então, nós teríamos uma classe pessoa, teríamos uma classe atleta herdando de pessoa, que nos levaria a uma classe para organizar as características comuns a todas as pessoas. Então, na classe pessoa, nós colocaríamos as coisas comuns a todas as pessoas. Na classe atleta, o que for comum a todos os atletas. Então, até o momento, decidimos criar uma superclasse pessoa, a qual a classe atleta herdará, por sua vez, e a classe atleta terá três subclasses. Nadador, corredor, ciclista. Mas, vamos analisar melhor essa questão do triatleta, né? Um triatleta, ele deve saber correr como um corredor. Ele deve saber nadar como um nadador e pedalar como um ciclista. Assim, seria natural que um triatleta herdasse essa característica das três classes. Então, notar o seguinte, Nós temos uma classe pessoa, tá? Herdando dessa classe pessoa, nós teríamos uma classe atleta, tá? Que seriam as coisas comuns a todas as atletas. E herdando dessa classe atleta, nós teríamos corredor, nadador e ciclista. Tá? E aí, nós teríamos uma classe triatleta, que a gente ainda não sabe o que fazer com ela. Mas, nós sabemos que um triatleta deveria nadar como um nadador, Correr como um corredor e pedalar como um ciclista, né? Então, a gente poderia imaginar a seguinte hierarquia, ó. Teríamos uma superclasse pessoa, que é agrupar as características de todas as pessoas. Todo atleta é uma pessoa. Assim, atleta herdaria de pessoa. Então, eu teria algo mais ou menos assim. Atleta, extens, pessoa. Todo nadador é um atleta. Assim, nadador herdaria de atleta. Então, a gente teria algo tipo nadador, extens, atleta. Todo corredor é um atleta. Assim, o corredor também herdaria de atleta. Então, a gente teria corredor, extens, atleta. A mesma coisa, ó, iria acontecer para o ciclista. Ok. Aí, a gente iria para a questão do triatleta. O triatleta é um nadador, um corredor e um ciclista. Assim, a gente teria que ter a herança de nadador, de corredor, de ciclista, e aí, por consequência, de atleta. No caso do triatleta, a gente utilizaria o conceito de herança múltipla. Ou seja, o triatleta herdaria de nadador, corredor e ciclista. Esses herdando, obviamente, da classe atleta. E teria as características de nadar, pedalar e correr dos seus ancestrais. O problema é que Java não implementa o conceito de herança múltipla. Existem outras linguagens que implementam esse conceito. Isso, às vezes, nos traz alguns problemas. Então, o Java optou por não utilizar a herança múltipla. Mas como implementar, então, o comportamento de herança múltipla se Java não suporta a herança múltipla? Isso é possível através do conceito de interfaces. Então, através de interfaces, a gente consegue resolver esse problema aqui. Aqui tem dois comentários que eu também quero discutir. Uma definição e uma lupa aqui. Herança múltipla. O conceito de herança múltipla torna possível que uma classe tenha sido de várias classes. Então, existem outras linguagens que têm esse tipo de conceito, mas Java não suporta isso. Java não implementa herança múltipla por opção. Isso ocorre porque a herança múltipla pode gerar algumas situações inusitadas. Suponhamos, por exemplo, que tivesse o método aquecer em atleta. E que esse método é redefinido em nadador, corredor e ciclista. Então, eu tenho lá um método aquecer. E ele é redefinido nas três classes descendentes dele. Então, um nadador, ele aquece de uma forma específica. Um corredor também. E um ciclista também. Suponhamos ainda que esse método não foi implementado em triatleta. Então, o triatleta herdaria das três, mas não implementou esse método. Aquecer, né? Dessa forma, o triatleta deveria, por herança, utilizar o método aquecer de um ancestral. Então, como o triatleta não implementou, ele pegaria o aquecer de um ancestral. O problema é o seguinte, o triatleta teria três ancestrais. E aí viria a dúvida. Qual dos três ele iria utilizar? Em outras palavras, um triatleta aqui seria como um nadador, como um corredor ou como um ciclista? E isso aí seria um grande problema para a gente. Java, para evitar esse problema, eliminou a possibilidade de herança múltipla. Então, para não deixar essa situação acontecer, a linguagem Java optou por não permitir herança múltipla. Fazendo assim o uso de interfaces. Outras linguagens utilizam outros tipos de soluções e permitem herança múltipla. Mas acabam, de certa forma, entrando em conflito com o conceito de herança. Então, Java, para evitar entrar em conflito com o conceito de herança, optou por não permitir essa herança múltipla. Ok? Bem, com isso a gente termina o tópico 6.1. Obrigado.